De manhã, às seis horas da manhã, eu postando que o presidente fez isso. Ainda mandei para os professores dos grupos. E aí, vão fazer resistência? Quem deu para vocês mil reais? Nunca! Nunca ninguém fez isso por professores. Nunca! Estou falando como professora. Nunca! E outra coisa que muita gente esquece. Professor apanhava em sala de aula. Depois que o Bolsonaro assumiu, que fez aquela lei, que se a criança agredisse o professor, quem era preso, pai e mãe, ninguém nunca mais agrediu o professor. Tá? É isso. E viva o Bolsonaro! Agora estava lá no nutricionista, e ela falou, eu estava falando, e aí, Bolsonaro, eu comentei com o meu marido no telefone. E eu vi, vai, desde manhã eu postei que o presidente deu um reais para cada professor. Ela falou, é porque é época de eleição. Eu falei, não, senhora. Nunca, nem época de eleição, ninguém fez nada pelo professor. Aí eu expliquei a lei do FUNDEP. Que os governadores e prefeitos se acumulavam, só davam a professor 0,5%, o máximo 8% de aumento. E que o presidente, ano passado, não deu tudo isso por causa da pandemia que ele estava dando auxílio emergencial. Mas depois que aprovou a lei do FUNDEP, ele podia dar até 2%. O máximo era 33%. Ele mandou no máximo 33% para professor. Que ninguém nunca recebeu. Ela me olhou e falou assim, eu vou falar uma coisa para a senhora. Eu estou fazendo o meu mestrado. Então, o meu mestrado, o meu campo de mestrado, foi no Nordeste. E eu sou do Nordeste, eu sou baiana. Eu falei, eu também sou. Ela falou, pois é, eu fiz uma... Eu fiquei agora três meses no Nordeste, fazendo pesquisa de campo. Dona Márcia, o Nordeste, o interior do Nordeste inteiro é Bolsonaro. Eles dizem o quê? Depois que o Lula, eu passava fome. Depois que o presidente Bolsonaro veio para cá, ele distribuiu o melhor dinheiro para a gente. Ele botou a agência de caixa econômica. Olha só, a mulher foi levada para a mulher. Ele deu para a gente gás. Ele deu para a gente água. Ela falou, dona Márcia, eu fiquei impressionada. O Nordeste é Bolsonaro. Obrigado.